O Vitória da Sorte desta semana está sensacional e você vai ganhar um Pix de 50 mil reais no quarto sorteio. É isso mesmo que você ouviu, um Pix no valor de 50 mil reais direto pra sua conta. E ainda tem uma Smart TV 50 polegadas no primeiro, uma Smart TV 65 polegadas no segundo e uma Smart TV 70 polegadas no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte tem 20 prêmios e 300 reais e o melhor, compre uma e leve duas. Não fique de fora dessa, vá correndo comprar o seu Vitória da Sorte por apenas 6 reais com nossos vendedores ou pelo aplicativo Boa Sorte. Sorteio autorizado pela SRME. Vitória da Sorte Vitória da Sorte